Vem, meu filho! Falou meu amigo Maico aí, Portugal, marcando presença, minha amiga Ádria. Há mais de duas horas, ensaiando uma recaída. O número já tá na tela, é só apertar o verde que liga. Me vê, e uma dose pra mudar minha vida, e a melhor que você tem. E pra ver, se com inspiração e outro par, ela vem comigo, é um zinco e falta. Ia, 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 pra completar essa chamada. Atende aí, que o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi você, me chama de benzinho. Atende aí, que o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi você, me chama de benzinho. E me vê, e uma dose pra mudar minha vida, e a melhor que você tem. E pra ver, se com inspiração e outro par, ela vem comigo, é um zinco e falta. Ia, 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 pra completar essa chamada. Atende aí, que o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao ouvir você me chama de benzinho Mais uma vez, vem! Atende aí, que o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao ouvir você me chama de benzinho Eu não tô nem aí